No meu sonho você sabe como me sinto Não espere que eu conte E se eu contar e te perder Licença E aí? Tá tudo do teu agrado, Miguel? Você não vai reclamar de nada? Não, pelo contrário, tá? Perfeito o café da manhã Parabéns, Ju Também não precisa ser nenhuma mestre de cuca Pra ferver o leite e passar o café, né? Tá certo que o leite subiu E derramou um pouco pelo fogão Mas aí sobrou um bocado O café também acabou passando um pouquinho do pó Assim pelo quadro Mas eu cori de novo e resolvi Ficou tudo certo Se não tivesse me contado Eu ia achar que foi tudo certo De primeira, assim A manteiga e o queijo são da dona Zenaide É, eu sei Espero que agora que você tá brigado com o seu agente Que a gente não fique sem os produtos Imagina, não vai ficar, não Falando da padaria mesmo Pode dar os parabéns pro padeiro Tá bom Eu falo com o seu Joaquim Quando passar por lá Ô, Miguel A caminhonete já tá carregada Tem que ir Então, bom dia Bom dia Você pode me ligar, tá? Qualquer dúvida se tiver nas tarefas domésticas Eu já deixei o Hugo também no sobreaviso Tá? Qualquer dúvida, fala com ele Vou deixar Um ótimo dia pra você também, minha Vê se vende muito chuchu Que é pra um sobreaviso que eu não faço E lá vamos nós Bancar gata borralheira de novo Amém